Olá, meu nome é Tamires, eu sou auxiliar de leitura e pesquisa da Fábrica da Vila Nova Caxeirinha. E hoje eu vou auxiliar vocês na construção de uma caixa de mensagens. Isso vai implicar até na ideia do que é a caixa, né? A gente vai construir a dobradura e pensar no que é essa caixa. Se a gente vai construir a mensagem dentro da caixa, fora da caixa. E aí criar outras ideias também. A partir daí, eu vou trazer para vocês também um trecho de uma poesia do Rael Ramos, do livro Manda a Busca do Islã da Norte. Então vamos lá. Vim do nada para construir o meu tudo. Com palavras construtivas, roubei a atenção. Até de quem se faz de surdo. Então, com essa poesia, a gente começa a criar a nossa caixa de mensagens. Vamos lá? Bom, nesse primeiro momento, eu vou explicar como a gente vai fazer a caixinha. E depois a gente vai ter umas reflexões sobre o trecho citado, né? E o trecho citado da poesia. E a reflexão da construção da caixinha. Se a gente pensa dentro da caixinha, se a gente vai pensar fora da caixinha, se a gente vai construir ela, como que a gente vai construir ao redor dela, né? Então, a partir disso, a gente vai pensar. No primeiro momento, a gente vai dobrar a folha ao meio. Traçando um risco. A partir daí, a gente vai dobrar ela de novo ao meio. Marcando ela muito bem. Com o auxílio da régua, a gente deixa bem marcado. No final do processo, a gente vai abrir a folha novamente. E na dimensão do risco, a gente vai pegar a régua e recortar. Formando quatro retângulos. Esses quatro retângulos, a gente vai destacando. Nesse primeiro momento, a gente vai dobrar, vai pegar um retângulo. Dobrar ao meio. E a partir daí, do lado esquerdo, a gente vai dobrar uma pontinha. Como se a gente estivesse fazendo uma orelhinha. A gente vai pegar do lado oposto. E vai dobrar até chegar nessa orelha. Ao final disso, a gente vai pegar essa ponta da orelhinha. E vai formar, vai juntar com a ponta esquerda na parte inferior. A partir disso, a gente vai voltando para formar uma bandeirinha no final. A partir daí, a gente vai repetir o processo em todos os quatro retângulos. Nós vamos pegar, dobrar ao meio. Pegar do lado esquerdo. Formar uma orelha até o meio. Deixar bem rente. Bem marcado. Do lado inferior a esse triângulo que a gente vai formar. A gente vai formar um outro retângulo. E a partir daí, a gente vai pegar a nossa ponta do triângulo. Colocar no lado inferior do retângulo, na marca. E formar uma bandeirinha. Feito isso com os quatro, a gente vai juntá-los. Como que a gente junta? A gente vai pegar a parte que está aberta. E vai encontrar uma parte que não está aberta da bandeirinha. E juntar os dois até a risca. Isso encaixando peça por peça. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto